Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, o meu momento gostoso de cada dia, porque a gente pode estar com você entrando aí na sua casa para conversar sobre temas relevantes. Muitíssimo obrigada pelo seu retorno, pela sua comunicação conosco através das nossas redes sociais, através do nosso e-mail também. É muito bom saber que a gente pode abençoar você falando sobre temas relevantes, com as músicas que tocamos aqui no programa e que você efetivamente tem sido abençoado. Essa é a nossa missão e cumprir missão é sempre muito legal, não é mesmo? Portanto, grata demais pelo seu retorno, porque isso nos fortalece, nos mostra que estamos no caminho certo e nos faz ter alegria de estar também com você aqui a cada dia. Você sabe que tudo que a gente faz aqui, a gente não faz sozinho. Temos uma colaboração preciosa dos nossos queridos semeadores de boas novas. Chamamos assim para pessoas que elas entendem e percebem a forma diferenciada do que fazemos aqui. Elas entendem a nossa missão e por isso oram por nós e contribuem financeiramente para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Cumprindo o mandamento que ele mesmo, Jesus, nos ordenou, não é isso? Portanto, querido semeador, que Deus te abençoe e te guarde, que ele possa atender os desejos do teu coração de forma plena e que você possa entender sempre que aquilo que ele não atender é porque não é o melhor para você, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela companhia efetivamente de todos vocês. Graça, paz, bênção na vida de todos que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Queridos, no programa de hoje a gente vai falar ou continuar falando sobre um tema que é muito gostoso. A gente vai continuar falando sobre paternidade nesse mês de agosto, né? Que teve o dia dos pais, mas que a gente gosta de pensar que todo dia, na verdade, é dia dos pais. É interessante porque nós nos acostumamos a pensar na figura paterna, pensar no pai como aquela pessoa, como aquele provedor da família. Ele, porque trabalha e é assim que se encara, né? Como o pai trabalha, ele não tem tempo. Não é seu papel se envolver com as coisas da casa, com o trabalho doméstico e muito menos com a criação dos filhos. Esses são papéis que ficam por conta da mulher. Graças a Deus, na nossa sociedade moderna, isso está mudando. E a gente já pode perceber muitos pais que efetivamente têm se envolvido e se preocupado com os cuidados e criação dos filhos. E no programa de hoje, a gente vai falar e vai também conhecer pais modernos. Começamos com o nosso informativo. Atualmente, no conceito mais moderno de família, pai e mãe compartilham as mesmas tarefas e a distinção de papéis comum há duas décadas já não existe. A própria evolução natural da sociedade exigiu esta mudança e fez com que essas famílias ganhassem uma nova configuração. Um estudo apresentado no Congresso de Psicologia do Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa comprovou que atualmente o pai assume mais responsabilidades nas atividades do dia a dia das crianças do que há alguns anos atrás. Os investigadores do mesmo estudo afirmam que há presença maior do pai em dimensões relativas aos cuidados, ao apoio emocional e à estimulação das crianças, tarefas nas quais o pai tradicionalmente não se envolvia. É isso aí, gente. A gente se acostumou com isso, né? É muito interessante, inclusive, a gente pensar nessa questão de que os pais não se envolviam porque eles trabalham, a gente acostumou a considerar que mulher que trabalha em casa, que cuida dos afazeres domésticos, isso não é trabalho, né? E aí ela tem que dar conta de todas as coisas. É muito bom a gente perceber que essa realidade, ela tem mudado. E que os pais de hoje já entendem o seu papel além de provedor. E que as mães de hoje, as mulheres de hoje, já entendem também esse papel como além do provedor. Pais que são pais, que se envolvem com os filhos, que dedicam tempo para os filhos. A gente já falou sobre pais durante esse mês aqui e ali a gente comentava que filho gosta mesmo, é de presença e não apenas de presente. E é isso que a gente quer reafirmar no programa de hoje. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o pastor Paulo Moura. Vocês já o conhecem, ele é pastor na primeira igreja Batista do Recreio, é também psicólogo. Uma delícia ter você aqui. Que bom poder voltar o cabeça para cima. Eu que sou pai, me orgulho de ser pai e poder debater esse assunto importante aqui para todos nós, no Cabeça para Cima de hoje. Isso aí, pai moderno, né, pastor? Além de ser pai, pai moderno, que é muito bom. É verdade. Antenado com as demandas dessa pós-modernidade, né? Eu estava pensando nesse tema e realmente a figura do masculino está sendo muito denegrida, deturpada, desconstruída. Isso afeta a relação entre maridos e esposas e entre pais e filhos. Verdade. Então, esse assunto realmente vem a calhar, como se diz, né? Para a gente poder realmente refletir e reconstruir, talvez, na luz da Bíblia, o papel do homem, do pai na relação com o seu filho. E eu acho bacana, sabe, pastor? Porque eu acho que penso, como mulher, inclusive, que tudo que vem se falando e essa desconstrução, e esse novo olhar para o papel do homem, longe de enfraquecer. Ele fortalece o papel do homem, sabe? E a gente precisa falar muito sobre isso para criar a consciência dessa história. É isso aí. Muito bom ter ela aqui conosco. Gente, tem aqui com a gente hoje também o Juninho Black. Juninho Black é cantor. Ele tem dois filhos, um de 10 e outro de 3 anos de idade. Uma delícia ter você aqui. E para mim é muito bom estar aqui também, falando de um assunto tão interessante. E principalmente, assim, no meu caso de ser cantor, trabalhar com agenda corrida, viajando o Brasil inteiro aí, tendo que pegar aquele tempinho que sobra para dar intensidade e qualidade, né? Que também é importante, mas assunto muito bom. Prazer estar aqui. É isso aí. É, já achei interessante e vou te provocar muito com essa história do tempinho que sobra, né? Tempinho que sobra, né? Sobra. Eu quero entender se está faltando prioridade aí nessa história ou como é que é. Mas o tempo, o tempo, o tempo para quem trabalha com agenda assim, cantando, viajando direto. Às vezes eu já cheguei a fazer turnê e ficar 40 dias fora de casa. 40 dias sem voltar para casa. Mas parece que quando a gente volta, é até melhor, porque é intenso. Parece que a saudade, as crianças estão tão carentes que tudo que você faz vira festa. Então tem que ter uma sabedoria para poder conciliar isso. Para não perder esse tempo que Deus está proporcionando, né? Profissionalmente na carreira, mas também não perder o momento mais precioso que é a criação dos nossos filhos. Sem dúvida, né? Porque vai lá, 40 dias, 80 dias, não sei o que, daqui a pouco o filho vai dizer assim, Ah, quem é? Você? Tá bom, meu bem-vindo. Daqui a pouco eu vou contar a história dele para vocês. Tá bom, tá bom, muito bom. É isso mesmo que eu quero saber. Quero conhecer todas as histórias de vocês como pais nessa relação com os filhos, né? Já que vocês estão se encaixando aqui no nosso conceito de paz moderno, entendeu? Olha aí, completa o nosso time de hoje, o Tiago Pires. Tiago é missionário, seminarista, líder do Ministério Entre Jovens da Igreja Batista de Sarapuí. 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 Ele tem uma filha, a Laura, de um ano e um mês. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui de volta, Celeste. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, a gente estava falando sobre namoro cristão. Eu vim com a minha até então namorada, né? Hoje esposa. E agora podendo compartilhar da minha experiência enquanto pai, né? Pai da Laura. Eu sou talvez o mais recente aqui nessa experiência de paternidade. Laura tem um ano e um mês. Mas espero poder contribuir aí e aprender um pouco aqui com o bate-papo de vocês. Isso aí, isso aí com o nosso bate-papo, né? É interessante, né? Porque é claro que isso também é um fator cultural, mas especialmente aqui no Brasil, somos, né? Nossa cultura. A gente aprendeu a ter esse olhar, né? O homem é o provedor. A mulher cuida da casa, responsável pela educação dos filhos. O homem é o provedor. E isso é tão forte que muitas vezes, nesse novo momento, né? Onde as coisas estão mudando com muita velocidade, quando o homem não é o provedor, a própria mulher, ela se sente assim meio frustrada. Parece que isso bate contra expectativas. Como que você, né? Não está aqui comparecendo com o recurso. Mesmo quando ela, muitas vezes, até pode ser a provedora do lar, né? Como é que vocês têm visto esse novo momento da sociedade? O que que traz essa mudança da gente ter pais mais presentes, mais envolvidos com o dia a dia dos filhos? Celeste, eu me casei cedo, com 23 anos. Eu, 27, fui pai pela primeira vez. E eu ainda fui influenciada. Minha geração, ela recebeu um pouco dessa influência machista da cultura, de que o homem, por trabalhar fora, era o principal provedor, e a mulher era ela a administradora da casa, a cuidadora dos filhos, a responsável pela educação, enfim, colocar na escola, cuidar do filho enquanto o pai estava muito ausente. Eu recebi um pouco dessa influência, mas em função de uma mudança de um conceito, de uma pesquisa, de conhecimento, de buscar realmente me adequar a uma nova demanda. Eu me casei no ano de 1995, final da década de 90, início dos anos 2000, né? Então, a internet trouxe muita mudança, né? O advento da internet nesse período. Então, eu realmente procurei me adaptar a uma nova realidade. E eu procurei ser um pai presente na vida dos meus filhos. Dividi com a minha esposa a responsabilidade. Até porque a minha esposa trabalhava também fora, após o período da licença maternidade, ela voltou a trabalhar. Então, seria injusto da minha parte deixá-la sobrecarregada com as tarefas da educação, da criação dos filhos. Então, nós combinávamos naquela época, desde então. Da madrugada, eu ficava com as crianças, né? Eu acordava para verificar como é que eles estavam, trocava fraldas, ela deixava a mamadeira pronta, eu alimentava, ficava com o meu filho no colo quando ele sentia cólicas, botava para dormir. Quando alguma coisa eu não conseguia atender, eu gritava e ela vinha atendendo. Porque nós que somos pais, nós não suprimos totalmente a certas demandas dos filhos, que é só a mãe que vai responder. Mas eu passei a dividir com ela essa responsabilidade até hoje. Hoje, o meu filho tem 18 anos, minha filha tem 13, e nós nos dividimos perfeitamente, chegamos a um acordo. Virou rotina. Virou rotina, a nossa educação é equilibrada e ajustada, tem situações que ela atende, tem situações que eu atendo sozinho, tem situações que eu não vou responder sozinho, eu prefiro estar com ela para dar uma resposta aos meus filhos. Então nós temos, graças a Deus, uma relação muito tranquila, muito ajustada com os nossos filhos, graças a Deus por isso. Bom, eu casei muito cedo também, casei com 18 anos, fui criado na igreja, mas eu não tive essa postura toda de superpaizão, logo de cara no primeiro filho, até porque a vida vai ensinando a gente. E é um aprendizado constante, hoje eu ainda aprendo com o meu filho mais novo. Mas eu lembro que até por falta de experiência e idade mesmo, foi uma luta muito grande para poder perceber tudo isso, a necessidade da minha presença ser tão importante quanto a dela, porque eu tive uma criação mineira, eu vim de Minas e depois fui morar em São Paulo. E tem aquela coisa meio machista, a mulher faz isso, o homem faz aquilo e tal. E quando a gente começa a perceber que ser humano é ser humano, e o que me cansa também vai cansar ela, se ela fica cansada e sobrecarregada por algum motivo, eu também fico pelo mesmo motivo. A mulher trabalha? Hoje não mais, hoje não mais. Mas no início do relacionamento assim que a gente casou, nós dois trabalhávamos, então tinha que dividir esse tempo que ela trabalhava fora e o tempo em casa. Quando eu percebi que ela ficava muito cansada por ter obrigações, aí eu acordei e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa também. Mesmo sendo provedor, trabalhando fora, trazendo alguma coisa, ela também não trabalhava tanto quanto eu, trabalhava um pouco para somar, mas ela ficava mais cansada. Eu percebi, eu falei, quando eu ajudo, ela cansa menos. E ela cansando menos, ela tem mais atenção para me dar. Bacana, 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 é isso aí, é isso aí. E eu fui descobrindo com o tempo isso, e meu filho, o primeiro filho, tadinho, gente, sempre, ele foi tipo assim, o ratinho de laboratório, né? É, o cobai, eu precisei aprender dele para agora, no segundo filho do Daniel, o Daniel está vivendo a vida de príncipe, cara, porque ele tem, eu já entendi como funciona, então ele já veio trocando fralda, acordando de madrugada, isso tudo no primeiro, você dizia que eu não fazia, eu falava, não, eu acordo muito cedo para trabalhar, então a mulher que tem que fazer isso, ó, a visão é rara. Mas relaxa. Depois de duas noites que eu acordei de madrugada, eu fui entender, eu falei assim, meu Deus do céu, essa mulher está sofrendo. Como é que é isso, né? E eu falava assim, não, você tem um sono interrompido todas as noites, e quando é bebezinho, é todo dia, aquela rotina, todo dia acordando de madrugada, eu falei, Jesus, depois de duas, três vezes eu entendi. Mas eu fui aprendendo com o tempo, e ainda estou aprendendo muito, viu? Sempre. Ainda estou aprendendo muito. Então eu não tenho nem aquela vaidade de falar, olha, eu sou um paizão, super paizão, super marido, eu sou um cara que estou aprendendo com a vida, né? E tentando me esforçar para poder fazer o melhor, depois que eu percebo, eu vou corrigindo algumas coisas, eu estou caminhando, está dando certo, já estou 12 anos casado, meus filhos parecem estar felizes, mas tomara, tomara, fazendo o meu melhor. Sabe, Tiago, relaxa, porque assim, essa história de, essa diferença, né, entre o primeiro e o segundo filho, nós, todas nós mulheres, sentimos também, né? Porque o primeiro é sempre um momento de aprendizagem, né? A gente também tem medo de pegar, de dar banho, né? Troca da fralda, primeiro, por mais do que se faça, cursinho, treinamento, não sei o que, papapá, na hora da verdade, né, ali faz toda a diferença. E o segundo filho é sempre diferente, para nós mulheres também, assim. E é uma experiência incrível. É demais. De verdade, uma experiência incrível que a gente vive nesse processo todo, sem dúvida nenhuma. O nosso tempo passa muito rápido aqui, eu já tenho que ir para o intervalo, e eu vou para o intervalo e eu volto contigo. Quero entender aí a tua experiência do nosso pai mais jovem. O que é que mudou na tua vida aí, com a chegada, né? Muita coisa. Essa criança, a chegada dessa criança. E queria entender também com vocês, se, o Tiago já falou um pouquinho disso, mas o que mudou no olhar de vocês para a mulher, né, a partir do momento que vocês se tornaram pais, ok? Vamos para o intervalo. Isso aí, gente. A gente conversando novamente aqui sobre paternidade, né, mas agora conversando com pais modernos. Eu tenho aí que pedir desculpa para vocês, porque a gente fez uma troca aqui de lugar, essa história toda, e eu estou aqui o tempo todo mudando, né, e trocando os nomes. Estou chamando o Tiago de Juninho, o Juninho de Tiago. E eles ficaram quietinhos ali, né, não disseram nada, mas, meu querido diretor, está me dizendo, ó, então, desculpa aí a vocês, desculpa a vocês também, vamos ver se eu corrijo essa história, sem problema nenhum. E aí, como é que é essa vida de casado para você? Como é que você se vê em relação à família? Como é que é a tua família, tua esposa te vê? Essa história de ser o provedor ainda pesa muito para vocês? Ou é uma coisa já trabalhada, bacana? Como é que é? Então, Celeste, a minha criação foi uma criação muito participativa, né? A minha mãe sempre estimulou, tanto a mim quanto aos meus irmãos, a estarem participando das atividades do lar. E eu, como irmão mais velho, eu fui muito estimulado, não apenas a cuidar de mim mesmo, né, das minhas coisas, mas a cuidar dos meus irmãos também. Então, eu acho que isso já foi uma espécie de treinamento na minha vida, né? Todos os meus irmãos, de alguma forma, eu estava ali cuidando, ajudando, né, na criação. A minha irmã, então, tem uma diferença um pouco maior, de oito anos. Então, fazendo uma madeira, ajudando a pentear um cabelo, ajudando a arrumar e tudo. Então, assim, eu acho que eu já cresci com essa noção da necessidade de participar das coisas da casa. Tanto na ajuda com os meus pais, com os meus irmãos, e quando eu casei, acredito que eu trouxe isso também para dentro do meu casamento, né? Foi natural, né? Exatamente. E aí, com a chegada da Laura, não foi diferente, porque eu já tinha esse interesse de querer fazer as coisas, né? Mesmo aquelas primeiras experiências que trazem um pouco de medo, de insegurança, eu ousava me arriscar. Não, deixa eu dar o primeiro banho, deixa eu cuidar do umbigo, deixa eu trocar a fralda. Desde o momento lá do parto e tudo, acompanhando. Então, para mim, foi um processo que culminou, eu acho que, numa atitude participativa também, agora, junto com a minha esposa, na criação da Laura. Ela não tinha medo? Ela não tinha medo quando você ia cuidar do umbigo, trocar a fralda? Ela ia dar banho? Ela não ficava se receosa se você ia? Não, porque no início, né, ela teve uma cesárea, então, no início, ela precisou se recuperar. Então, o cuidado da Laura ficou muito sobre a minha responsabilidade. Hoje, está bem mais dividido, né? Como o pastor falou, aquele apego mais da mãe, né? As necessidades que, realmente, só a mãe pode suprir. Mas, no início, como ela estava se recuperando, eu precisei assumir muito essa parte de estar acordada de madrugada, de estar cuidando e tudo mais. E ajudando também, nesse sentido, de poupar ela, né? Botar ela para dormir, para descansar, eu ia lá para o quarto da Laura ficar, aguentando a situação da madrugada, né, toda. E aí, depois, aos poucos, a gente foi conseguindo dividir as tarefas. Celeste, eu conheço a família do Tiago, os pais do Tiago. Interessante, uma coisa que me chamou a atenção nesse testemunho dele, como uma família saudável, um lado estruturado, proporciona aos filhos essa bagagem. Verdade. Para que use lá no futuro. Então, veja bem, pelo fato de ter sido bem criado, numa família ajustada, ele conseguiu trazer, agora, para a vida dele como pai, os reflexos de uma infância, onde ele recebeu afeto, carinho, onde o marido, o pai e a esposa tinham um bom relacionamento conjugal, onde os filhos eram bem tratados. Então, agora, ele está conseguindo reproduzir, na filha, e no próprio casamento, aquilo que ele aprendeu. Por isso que lares saudáveis, é muito interessante isso, né? A gente construir lares saudáveis para gerações futuras. Quando eu tenho um bom relacionamento com a minha esposa, eu não posso estar tão somente preocupado com a minha vida conjugal, mas eu tenho que estar preocupado com os meus filhos. Como eles serão no futuro como esposas, como maridos e como pais. Isso é muito importante. Porque isso faz parte, efetivamente, desse contexto familiar, né? E é muito interessante a gente perceber, e o que vocês estão trazendo aqui, mostra para a gente, de uma maneira muito forte, como que essas questões, elas passam pela questão cultural. Elas passam pelo aquilo que é dito para a gente, enquanto criança, a gente vai se acostumando com o conceito, né? Homem não faz isso, homem não chora, homem só faz aquelas coisas, homem veste isso, menina veste aquilo, e a gente vai se acostumando com determinados conceitos que eles serão carregados para a nossa família, que de repente a gente vai repassar para os nossos filhos. E é muito bom a gente ver, né? De alguma forma, a gente vê aqui uma diferença de gerações e a gente percebe que aqui com o pastor ele próprio, por leitura, por informação, foi quebrando esse tipo de conceito. E isso tem que acontecer com muita gente, quebrar conceitos pré-estabelecidos, e vocês que já vão entrando aí numa nova realidade, numa nova percepção. E, Juninho, você estava falando dessa coisa assim, diz, não, pera lá, eu queria minha mulher para mim, ela ficava muito cansada lá de estar trabalhando e tudo, eu digo, deixa eu compartilhar um pouquinho, para eu poder ter minha esposa, para eu poder também... E isso é um olhar bacana, isso é uma percepção interessante, que muitas vezes o homem não tem, e traz muita angústia, né? E isso é um aprendizado, a vida ensina a gente também. A gente estava falando do histórico, de repente, meu pai, ele agia assim, então eu vou agir como meu pai agia, mas a gente também tem que ter essa disposição a escrever, a começar uma nova história a partir da nossa família. Porque, por exemplo, eu não tive tanta referência assim, de pai, a presença de tudo, meu pai, infelizmente, meu pai foi uma pessoa que fez algumas escolhas erradas na vida, ficou muito tempo preso, depois teve um encontro com Jesus, hoje é um homem de Deus, teólogo, pastor, tudo mais, mas não foi alguém que foi tão presente assim, para eu ter alguém ali dentro de casa, para eu ficar olhando e falar, nossa, como eu vou ser? Quando eu for... Mas eu entendi que eu precisava prestar atenção na vida. Você teve algum referencial de pai, independente do teu pai não ser presente, você teve algum referencial na família, alguém que você olhava e você achava bacana? Eu tive uma criação muito em casa, e minha mãe, eu acho que, até por excesso de cuidado, de zelo, ela veio suprindo ali, meio que os dois lados, até um certo tempo, depois meu pai retornou, assim, dando aquela super atenção, o máximo que ele podia dar, mas eu acho que já tinha passado a fase, porque criança cresce muito rápido, e cada ano parece que é uma fase nova. Não tem como, lá na frente, você suprir a necessidade de uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Passou, né? Passou. Mas, eu... Isso foi até bom, que despertou em mim um desejo até de fazer o que eu não tive, né? Ou de ser diferente, aquilo que eu não recebi passar, mas eu comecei a perceber a vida, e até hoje eu sou muito assim. Toda situação que eu passo, eu fico observando, e aí eu falo, como que eu vou fazer para resolver, para tentar fazer o melhor aqui dentro disso? E foi o que aconteceu. O que você acabou de citar a respeito da minha esposa, que eu percebi que ela estava muito cansada, eu precisava fazer algo para eu ter a minha esposa, porque, primeiro filho, casamento com 18 anos, pense a situação. Penso. Você toda ali, todo cheio de amor para dar, né? Todo exposto. E querendo ou não, quando vem um filho, quando vem uma criança, a mulher tem que passar por um tempo de descanso, igual você falou no caso da sua, da cesárea, que precisou descansar, e você está dando todo o apoio. E ali, vamos combinar que é praticamente uma criança, né? Um jovem chegando na vida, não tem essa maturidade toda para perceber isso. Nossa, agora a minha esposa está na fase que ela precisa. Não tem. Então, eu fui sofrendo, percebendo, e, ó, vou fazer isso aqui, vou fazer... E até hoje, eu vivo assim, com a minha esposa, com o meu filho novo. Obviamente, agora a nossa situação mudou, com o tempo, a situação financeira também vai mudando, porque a gente vai construindo algumas coisas, o peso vai saindo. Mas, nesse início, até ciúme, eu senti do meu filho, você acredita? Acredito. E é muito comum. Até ciúme do filho. E é muito comum, né, pastor? Exatamente. É muito comum que os homens estabeleçam isso, né? E comecem a ter ciúme dos filhos, achando, mas como, agora você só dá atenção para o filho, e papapá. E muitas vezes, exatamente nesse momento, o homem, cheio de amor para dar, esquece que pode dar amor para os seus filhos, que sua mulher também está cheia de amor para dar para ele e para os filhos, começa até a buscar fora de casa, trazendo um contexto... Problema maior. Não é comum casamentos que acabam em divórcio depois do nascimento do primeiro filho. Porque, geralmente, o pai vem com uma expectativa exagerada, depois que se casa, passa por aquele período sem filhos, e aí, quando a criança nasce, é claro que a demanda maior é sobre a mãe. Pesa sobre a mãe uma responsabilidade muito maior, porque o olhar feminino é diferente do olhar masculino. A mente feminina é diferente da mente masculina. Então, o pai, ele quer continuar tendo aquela mesma esposa de antes da maternidade, e não vai conseguir ter. E aí, casamentos entram em crise, porque o pai não consegue administrar bem que agora surgiu uma terceira pessoa na casa que passa a ter, na cabeça da mãe, uma outra importância. E deveria ter na cabeça do pai também essa importância. E eu penso que é o tempo da gente provocar exatamente esse tipo de mudança. Filho, não é só... Você se sentiu grávido? Vocês se sentiram grávidos também quando a esposa estava grávida? Eu engravidei. Engravidou, né? Engravidei com a minha esposa. Curti todos aqueles momentos, tirava foto, e eu curti com ela os momentos da... Porque a gravidez para algumas mulheres é um período difícil, né? Não só a questão do enjoo, mas as restrições. A minha esposa teve um pós-parto muito complicado. Ela teve depressão pós-parto quando o meu primeiro filho nasceu. Foram duas cesárias muito complicadas. Então, eu experimentei com ela todo aquele sofrimento da maternidade, do pós-cirúrgico, né? Mas eu curti todo aquele tempo, todo aquele momento. Sua filhinha é muito novinha, né? Ela está com um ano e... Um ano e um mês. Um ano e um mês. Um ano e um mês. Mas você já sente ciúme dela? Ciúme dela em relação a outras pessoas? Sim. Você, minha filhinha, o fato de ser menina, isso mexe contigo de uma maneira diferente. Ainda não bateu dessa forma comigo, não. A minha filha é muito... Como é que eu posso falar? Social. Assim, ela ri pra todo mundo, dá tchau pra todo mundo. E pra gente, enquanto família, é muito importante esse temperamento dela porque nós somos missionários. Então, a gente está o tempo todo envolvido com a missão, a gente está sempre envolvido com a igreja, a gente está sempre envolvido com muitas pessoas. Então, assim, é uma das coisas que a gente pedia a Deus é que ela tivesse esse temperamento porque facilita na hora de estar trabalhando, né? Imagina uma criança que só fica no meu colo, só se dá bem comigo. Então, eu não tenho essa tendência de puxar só pra mim, né? De ter esse ciúme porque eu acho que isso foi um presente de Deus ela poder ir com todo mundo, brincar com todo mundo e pra gente é muito importante nas viagens que a gente realiza, nas atividades que a gente realiza, ela sempre poder estar convivendo com muitas pessoas e estar bem com isso, né? Juninho, seus filhos são menino, menina? Dois meninos. Dois meninos. O primeiro Samuel vai fazer dez anos em novembro e o Daniel de três. Fases bem diferentes, né? É verdade, distante, né? E aí, o pouco tempo que tem, eu tenho que dar duas atenções completamente diferentes porque o que um brinca o outro não brinca. O mais velho ele vai jogar videogame. Se eu tentar incluir o mais novo na brincadeira vai dar briga porque o mais novo vai ficar ali mexendo no controle e não vai saber jogar. Então, eu tenho que dar uma atenção só pro mais velho e depois uma atenção só pro mais novo. E algumas coisas a gente faz junto ali, claro, vai sair pra jantar, fazer alguma coisa. Mas é muito bom. Eu tô vivendo um tempo assim que eu tô extremamente feliz, assim, porque parece que eu aprendi a ser pai, cara. Deu certo, né? Aprendi com o Samuel. O Samuel, como eu falei aqui antes, o primeiro deu uma sofrida, mas o Daniel, ele já vem assim, sabe aquele prazer de fazer as coisas? De prazer. Porque eu acredito que não adianta a gente ter o senso da responsabilidade que é ser pai e fazer as coisas como um julgo, né? Como um beijo. Até porque filho percebe se você tá ali inteiro, se você tá ali, mas tá vendo a agenda de trabalho, se você tá não sei o que, né? Se você não tá ligado nele, né? Exatamente. Ainda mais quando você, como no caso, né? Que você já colocou aqui, fica um tempo fora e quando chega, ter esse tempo com eles, pra eles, se envolver, né? E se sentir bem fazendo isso. Sentir prazer fazendo isso. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou um cantor gospel. Então, a minha vida, eu tô sendo visto a todo tempo, pelas redes sociais, por tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela obrigação de ser o perfeito. Porque, de repente, isso tira o prazer da gente fazer as coisas mesmo, assim, sentindo, sabe? Aquela vontade própria. Não, eu preciso de todo mundo. Eu sou um exemplo, eu sou uma referência. As pessoas me seguem, me veem. Isso é uma coisa muito importante. Nós que lidamos com pessoas, que somos uma certa referência, né? Figura pública, né? Cantores, figuras públicas. Nós temos uma dupla, tripla, enfim, inúmeras manifestações sociais. Sim. Na igreja, eu sou o pastor. Então, eu tô lidando com as pessoas. Em casa, eu sou o pai, o marido. Então, pro filho, isso é muito complicado, às vezes. Olhar o pai distante como aquela pessoa inacessível, aquela estrela, aquela pessoa que é admirada por todos, mas dentro de casa, o pai tem que ser o pai. Tem. Tem que dar abraço, tem que dar afeto, tem que disciplinar quando for preciso, tem que dar carinho, tem que estar junto com os seus filhos. Isso é muito importante. Pegando um detalhe da fala do Juninho, essa relação, essa aprendizagem é constante entre pais e filhos, né? Porque os filhos deles são pequenos, tem uma certa demanda. Daqui a pouquinho eles vão ficar adolescentes. As demandas vão mudar completamente. Daqui a pouquinho eles vão ser jovens. A demanda vai mudar completamente. Essa relação é pra vida inteira. A gente aprende a ser pai do início ao fim. Tá sempre aprendendo. Nunca, né? Ah, já sou um pai completo, perfeito, esgotei todas as minhas... Tudo aquilo que eu tinha que passar, eu já passei. Tudo aquilo que eu tinha que ensinar, eu já ensinei. Não. E essa abertura pra aprender com eles é muito importante, né? Muito importante. Exatamente porque o mundo, ele vem mudando numa velocidade tão grande, tão grande, e a gente não é o dono da verdade, né? A gente não é o dono da verdade. As crianças têm uma percepção diferenciada e a gente deve ouvi-los. Deve ouvi-los até pra poder entrar, entender o que eles estão dizendo e ajudá-los. Ou a corrigir, ou a direcionar, ou a aprender mesmo e a gente mesmo mudar a partir daquilo que eles estão trazendo pra gente. O senhor também tem só menino, só menina, menina e menina? Um casal. É diferente ser pai de homem e de mulher? Muito diferente, muito impressionante. Vieram da mesma barriga. Mas são muito diferentes. São muito diferentes. Mas se complementam, né? Eu acho que nessa diferença que nós que somos pais e mães também, a gente cresce, né? Nessa diferença, é muito legal. E essa experiência, Celeste, de ser pai e de ser mãe é algo fantástico. É verdade. Tudo que vem de Deus é muito bom, né? É verdade. Que coisa legal. É verdade. Eu já preciso ir pro intervalo novamente, vou pro intervalo e eu volto. Eu vou insistir na minha pergunta. Só vai valer pro senhor aqui, pastor, porque, né? Pai de menina e de menina, eu quero saber se em algum momento você teve... Ela tá com quanta? Treze. Treze. Ela já tá namorando? Ainda não. Ainda não. Não que você saiba, né? Não, é verdade. Nós não somos omissentes, né? Mas pelo menos... Já andaram circulando ali, uma da gente muito presente. Ainda mais agora com o advento do WhatsApp, Snapchat, essas redes sociais. A gente tem que estar sempre atento. Ligadas. Colhendo o celular, muito ligados. Mas já andaram circulando por aí. solta, mas segura. Ó, vai aprendendo aí. Ele é mais ciumento do que eu. Ai, que barato. É, irmão, irmão não é fácil. Ele é mais novo? Mais velho. Ai, olha só. Mas vamos pro intervalo. A gente volta já já. Aí, né, gente? A gente aqui conversando com pais modernos, né? Pais que têm, de fato, aí participado desse dia a dia da casa. A gente tá falando aqui de cuidado de filhos, mas eu quero saber, vocês também compartilham não só os cuidados dos filhos, mas as tarefas domésticas. Ajudam na limpeza da casa, ajudam na... É, pra fazer comida, se for preciso. Ou é mais aí voltado pra filho? Como é que é esse negócio? Eu não, não ajudo, assim. É até chato falar, mas eu não consigo. Gente, eu já tentei. Mas eu já tentei de um jeito que você não tem noção. Aí a gente já sabe algumas coisas que eu consigo, que eu posso ajudar. Por exemplo, eu sou bom, eu trabalhei muito tempo com varejo, com roupa, essas coisas. Então, assim, na organização das roupas, eu sou legal. Dobrar roupa, fazer assim... Mas, por exemplo, mexer com água, lavar... Meu Deus do céu! Lavar louça, não dá! Eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo. Eu começo ali, eu começo um sofrimento tão grande. Praticamente, só depressão tomar coisa. Eu falo, Jesus, eu não posso. Aí eu falei, olha, meu amor, você sabe que lavar louça... Eu tenho um problema muito sério com isso. O que é, cara? Eu tenho que procurar um psicólogo, né? Pra ver o que é. Mas ela entende. Então, assim, a questão da organização das roupas, até que a gente chegou num senso que é o seguinte. Ela, olha, se você não bagunçar... Já tá ajudando. Já tá bom. Porque aí eu comecei a observar que eu bagunçava mesmo. Quando eu comecei a arrumar as coisas que eu bagunçava, eu falei, gente, eu sou bagunceiro demais. Mas aí, como é que é essa história? Por exemplo, você, quando você quer comer alguma coisa, você vai lá e pega ou tem com aquela babaquice, desculpa, a expressão de... Eu mesmo faço. A gente tem, assim, e normalmente os horários não coincidem, então, se eu tô no estúdio, tô fazendo uma coisa, eu chego em casa, normalmente, sempre assim, todo mundo já jantou, todo mundo já fez a refeição. E aí, então, eu mesmo, já tá pronto, né? Eu vou lá, põe no prato, se a gente tem que sentar, se tiver um bifinho pra passar, bota na chapa, durma resolvida, isso aí, ok. Ah, legal, legal, legal. Você, pelo histórico aí, tranquilo isso, né? Você faz trabalho também ou isso aí é da esposa? Gosta de lavar louça ou não tem problema? Gostar é uma palavra muito forte, né? Mas a gente lava. Ah, eu também não gosto de lavar louça. É, eu também não gosto de lavar louça. Não, mas eu acho que eu contribuo bem, assim, como a nossa vida é um pouco atípica, eu não tenho aquele emprego que eu saio de casa, né? Fico na rua e volto no final do dia, a gente convive muito, eu, minha esposa e minha filha. A gente tá sempre junto, seja em missão, seja no período que a gente tá em casa. Então, se eu não contribuir a coisa não daria certo. Então, a gente tenta trabalhar bem nessa parceria. Aí, quando um faz uma coisa e o outro faz outra, a gente sempre tenta entrar num acordo nesse sentido. Tiago falou uma coisa muito interessante, parceria, porque muitos homens, via de regra, influenciados pelo machismo, por trabalharem fora e as mulheres em casa, acham assim, o meu trabalho é mais importante. Eu trabalho e minha esposa não, por ficar em casa. Isso é uma grande besteira. O trabalho doméstico é tão importante quanto o trabalho externo. e às vezes a mulher, às vezes não, na maioria das vezes, a mulher por trabalhar só em casa, aquelas que só trabalham em casa, trabalham muito mais do que se trabalhasse fora, porque é um trabalho que não para. Ainda mais que não tem filhos, então, cabe aos maridos, sim, valorizar o trabalho da sua esposa, sendo ela somente doméstica ou trabalhando fora, principalmente quando trabalha fora. Então, cabe sim ao marido ajudar, ter parceria. Poxa, se você não sabe cozinhar, lavar, passar, pelo menos ajuda, né? Não bagunça a casa, porque você vai ajudar bastante. Mas muitos homens podem sim aprender a cozinhar. Eu tive que aprender a fazer arroz. A minha esposa, ela me ensinou a fazer. Ela trabalha também. Ela fica geralmente em casa. Todas as vezes que eu tentei, eu queimei o arroz, todas. Do início você vai queimar. Se tiver alguém ali comigo, eu vou dizer que o fogo agora. Eu estou achando que está precisando boa vontade nesse negócio aí. Ou o arroz grudou ou o arroz ficou cru, cara. Qual foi o exemplo? Eu tenho quase 23 anos de casado, graças a Deus. Eu fui criado num lar onde eu não fazia nada em termos de cozinha. Minha mãe, minhas irmãs cozinhavam, davam conta do recado. Quando eu me casei, eu tive que passar a aprender. Mas eu comecei a fazer as coisas básicas do tipo, temperava a salada, fazia o suco, ficava ele do lado dela aprendendo e ela foi me ensinando. Quando os meus filhos cresceram, eu hoje, graças a Deus, eu consigo dar conta até um certo ponto da casa, na ausência dela. Mas eu tive que aprender. Eu tive que chegar lá e fazer do meu jeito, praticar. Às vezes o arroz saía salgado, deixava o feijão queimar, mas a gente vai aprendendo. Arrumando a casa, lavando aqui, lavando ali, colocando roupa na máquina para bater, estendendo no sol. A gente tem que fazer isso. É um trabalho de parceria constante. Celeste, eu acho interessante também porque, assim, tenho contado aqui a minha história, mas ela não seria possível se a minha esposa também não desse abertura para que eu pudesse realizar a igualdade. puxar agora. Era o que eu queria puxar agora um pouquinho com vocês, sabe? Eu queria poder ouvir um pouquinho de vocês. Primeiro, o que é que ser pai mudou na vida de vocês? E como vocês percebem as mulheres, nesse novo processo, nesse novo momento, dando espaço para o homem poder ser pai em plenitude, poder cuidar dos filhos, poder errar da mesma forma que a gente errou tantas vezes. Como é que vocês veem isso? Eu vejo que muitos homens não conseguem desenvolver essas habilidades, tanto nas atividades domésticas, quanto na própria paternidade, por medo de algumas mulheres de deixar realmente os homens tomarem a frente, arriscarem, errarem, inclusive. Então, o que acontece? Algumas tomam para si... Não, deixa comigo. Aí, ela se sobrecarrega nas atividades domésticas. Você não sabe fazer isso. Exatamente isso. Se você faz erro uma vez, como é o caso que eu queimei o arroz, nunca mais fiz o arroz. E aí, o homem... Se frustrou, né? E frustrei. O homem acaba recuando. Então, tá bom, deixa que ela faz. E aí, depois passa um tempo, ela já não consegue compreender por que o homem não ajuda tanto, por que ela está tão cansada. Porque, na verdade, se a gente for ver, não foi dado um espaço, ela não deu espaço e o homem também não pleiteou esse espaço, né? Não reivindicou ele. Então, acho que é muito importante essa parceria da mulher também dar esse espaço para o homem e entender que o jeito do homem é diferente, às vezes, do jeito da mulher de fazer. E nem por isso é pior ou melhor. São apenas maneiras diferentes de fazer, às vezes, a mesma coisa. E maneiras seguras, né? E maneiras seguras. Por isso mesmo que a gente, né? Foi até uma coisa que o senhor colocou lá no início, essa mudança de papéis, né? Mudança de... A gente não muda a responsabilidade, nem da mulher, nem do homem, mas os papéis mudam, né? Essa cooperação, essa parceria. E isso tem que ter uma mudança na cabeça da mulher também, né? Uma mudança na cabeça do homem também, né? O que mudou para vocês, como homens, no momento em que vocês se tornaram pais? Olha, eu me senti um... Eu me senti completo. Parece que, assim, o relacionamento estava bacana, né? A gente tinha casado, tinha esposa, mas parece que vem completando. E ali eu tenho uma família. Então, assim, a responsabilidade, obviamente, aumenta, mas junto com isso, vem um prazer muito grande, uma saciedade, pelo menos eu, que sempre quis ter uma família, né? Aí vai de cada um. Quando tem gente que acontece, né? Nossa, virei pai. Eu não estou falando desses casos. Mas quando a gente planeja uma família, né? Tem um planejamento familiar, casou porque quis casar, teve filho porque quis ter um filho, e vem, parece que vem completa. Então, assim, a minha vida mudou tudo para melhor. Porque as coisas que eu faço, eu tenho um motivo a mais para fazer. Por quê? Porque eu sou um exemplo dentro de casa para o meu filho. Por quê? Porque eu quero ver ele sorrindo, né? Com as minhas conquistas, com as coisas que eu faço para poder agradá-lo. Então, de certa forma, eu faço para eles e acaba me atingindo também. Minha vida melhorou em tudo. E dou uma indicação para você que está em casa. Seja pai. Pai, pai. Pai bacana, né? Pai para se envolver, pai para curtir os filhos. É legal. E aprendendo a ser pai, como você falou. Cada fase, a gente vai ser um pai de uma maneira. Pai de um neném, pai de um menino, pai de um pré-adolescente. E a gente vai aprender. Eu me vejo em muitas situações com o meu filho, que eu lembro lá de trás da minha infância, coisas que eu já tinha até esquecido. Eu falo, gente, eu me vejo nele e parece que conserto algumas coisas que ficaram lá atrás sem consertar. E sabe o que acontece também? A gente, eu acho, não sei no seu caso, né? Mas no meu caso, eu tenho, nesses últimos meses, né? Nesse último ano, com a Laura, passado por um feedback, um flashback, desculpa, lembrando de situações da minha infância e enxergando algumas atitudes dos meus pais com uma outra ótica. Porque agora eu estou na posição de pai. Então a gente passa a compreender, passa a enxergar algumas coisas que na posição de filho a gente não enxergava com uma clareza perfeita, né? Não tem jeito. E hoje a gente consegue compreender exatamente algumas coisas que a gente questionava. Poxa, meu pai, minha mãe e tudo. Agora na posição de pai e mãe, a gente, caramba, agora eu entendo por que que era assim. Nossa, quanto sacrifício. Poxa, assim como eu acordo toda madrugada, né? Como é cansativo. Meu pai e minha mãe passaram isso comigo também, né? Então a gente dá mais valor também à nossa família de origem, porque eles passaram tudo isso com a gente. E é um exercício, parece, a gente ser pai, parece que é um exercício. A gente vai se exercitando. Se eu coloco que é como um, uma... Eu me disponho a fazer e começo a praticar isso todos os dias, primeiro, obviamente, às vezes o primeiro dia vai ser meio cansativo. Você tirar o dia só para a criança. Porque a gente é adulto. A criança é outra mente. O segundo dia, talvez a segunda vez, mas depois você vai pegando o jeito. Muita gente acha que não consegue ser um bom pai porque ele desiste nesses primeiros momentos. Porque realmente, o primeiro dia você sai com uma criança, vamos passear com o menino. Vai chorar, vai fazer birra. Vai, né? É uma criança. Vamos não combinar, vamos falar a verdade. E eles sabem usar essas emoções assim para conquistar as coisas. Com certeza. Oh, meu Deus do céu. Mas depois vira, fica prazeroso. você pega o jeito. Fala, agora quando ele chora, já sei que eu devo fazer isso. É questão de se dispor à experiência, experimentar mesmo. Insistir, né? Insistir. Pessoas melhores, né? Pessoas melhores, com certeza, a partir dos filhos. Mas, por isso que ter filho deve ser uma decisão racional, né? Sim. A gente precisa amar, a gente precisa querer, a gente precisa se dedicar de verdade. Eu acho da maior importância poder conversar com vocês, que de uma forma ou de outra são todas figuras públicas, né? E que podem ser modelos aí e despertar, né? Mostrar que um pastor, sendo pastor da igreja, é pai também. É dentro de casa, fora de casa, onde tiver. E tem as suas funções de ajudar e de participar. Não basta ser pai, tem que participar, né? É verdade. Isso aí. Você também, né? Um cantor, uma pessoa, e as pessoas ficam pensando, poxa, e falar isso, eu acho que é um motivo de exemplo, né? De dizer para os outros, olha, isso é possível. Então, muda lá, porque já era aquele tempo em que o pai, ele não participava e que acreditava que isso era uma questão só da mãe, né? E você que já traz uma bagagem assim e dá continuidade, estabelece uma relação estruturada na família. Como é gostoso, né? Como é gostoso a gente sentir essas questões. Ah, preciso ir para o nosso último intervalo, gente. O último intervalo a gente volta já já para comentários finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. Conversa preciosa aqui com nossos pais modernos, né? Para que a gente possa entender e cada vez mais ajudar nesse processo de entendimento da importância da presença do pai no dia a dia dos filhos. Outro dia eu ouvi um depoimento de um pai, onde ele dizia a percepção dele de quanto que ele ganha a afetividade dos filhos. Ele consegue se aproximar mais na medida em que na hora, por exemplo, dorme de conchinha, né? Na hora que se a criança tem uma dor de ouvido, ele chega e começa a cuidar do dodói, dessa coisa toda. Que ele percebeu também que fazer essas coisas é que cria aquela proximidade, né? Quando a criança diz Ah, eu ganho a minha mãe naquela hora que só serve a mãe. O pai passa a servir também porque ele está presente na hora da dor, na hora do sufoco, na hora da agonia, né? E aí essa criança, quando esse jovem, quando ele tem uma dor mais tarde, quando ele tem uma agonia mais tarde, ele consegue chegar com o pai e consegue compartilhar também. Amei conversar com vocês hoje aqui, gente. Obrigadão. Obrigado, Celeste. Obrigado, menino. Eu que agradeço. Eu quero deixar um último recado que eu acho muito importante nessa relação do pai com os filhos, né? Mesmo diante de um mundo pós-moderno, com tantas demandas, que exige tanto do homem, do pai, mas o pai não pode deixar de ser o sacerdote da sua casa, o pastor da sua família, mesmo diante das necessidades que ele tem, mas ele precisa ser o pastor da sua casa, estar próximo dos seus filhos, ministrando sobre a vida deles, orando pelos filhos, repreendendo o mal sobre a vida dos filhos, fechando as brechas para que o inimigo não entre na vida dos filhos. Isso é fundamental nos dias de hoje. É o meu recado final. Pai, seja um sacerdote da sua casa. E quanto mais ele estiver próximo, né, pastor, entendendo essas questões, ele será mais fácil essa tarefa de se tornar um sacerdote da família, né? Sem dúvida nenhuma. Agora com a Laura aí, com a gente. Obrigada, Laura, por estar aqui com a gente também. Obrigada pela tua presença, pelo teu testemunho aqui. E também, Sérgio, final. Eu que agradeço, Celeste, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez compartilhando essa parte tão importante agora da minha vida, né, que é a paternidade. Que Deus possa abençoar cada um que está nos ouvindo, né, cada pai, cada filho, e que tudo aquilo que a gente falou aqui possa ter edificado o seu coração e possa tornar você um pai melhor, ainda mais presente, ainda mais participativo na vida, na criação do seu filho. E Laura está aqui para testemunhar também de que é possível cumprir a missão, fazer a obra do Senhor junto com a sua família. Ela tem caminhado junto com a gente, né, nas nossas missões, por onde a gente vai, mesmo pequenininha assim. Então tem sido uma bênção para a nossa vida essa experiência de pai e de viver tudo isso junto com ela, junto com a Laura. Na verdade, quando Deus, né, traz para a gente e a gente se refere a Deus como o pai, né, a gente está falando desse pai pleno, desse pai que não é apenas o provedor, mas é o pai que está junto, é o pai que ouve, é o pai que entende, é o pai que compartilha e que está lá para o que der e vier. É verdade. É isso aí. Obrigadíssimo a todos vocês e obrigada a você também, Juninho, fugiu daqui para lá, né? Hoje a gente não podia fazer diferente, a não ser encerrar com você. Obrigadão. Vamos cantar. Eu agradeço por estar aqui também, aprendi muito, aprendi muito com o pastor, aprendi muito com o missionário e é isso aí, a vida é um aprendizado, né? Isso aí. Ser pai é um aprendizado, mas vale a pena a gente se dispor para aprender, porque depois que a gente consegue pegar o jeito também a coisa fica linda, né? Vai embora, vai embora, vai embora. Obrigada de verdade, porque também compartilhar a tua experiência é fundamental, eu tenho certeza, para os teus fãs, para aquelas pessoas que te acompanham, para os teus filhos e para cada um de nós. Agora, vamos lá, canta para a gente, porque a cabeça para cima tem que ter boa música. Vamos lá. Sempre. É contigo, tá bom? Sãs de Deus. Paz, galera. Paz, galera. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, ouvinte com um solar, nas quais promessas vão te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando e eu vou te renovar. Na minha presença Tu vais prosperar. Você devia se alegrar. 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 Amém